E aqui eu passo ao final de um processo que é simples, mas delicado. Então a gente começa com barriga de porco, uma barriga fresca, de altíssima qualidade, um pedaço de carne perfeito, com colágeno da pele, gordura entremeada da carne, carne magra, enfim, um pedacinho de perfeição. Então a gente faz uma salmoura, descansa essa carne por cerca de 12 horas, depois passa por um defumador até ela ficar com essa aparência aqui, como se estivesse defumada, a pele já está seca, está vendo? Para daí então separar entre os torresminhos e o torresmão. Nesse daqui, nossa ideia é que ele seja completamente crocante e aqui que a gente cria um contraste improvável de crocância, maciez, da pele sequinha, a carne suculenta. Então vamos ver o que acontece aqui nessa etapa final, que é a mágica do torresmo. Vou começar pelos torresminhos. Aqui eu tenho um óleo bem quente, 190 graus, sempre cuidado na hora de manipular óleo assim. Estou preparando aqui numa cassarola, uma panela funda, que funciona muito bem para fritura, mas se você tiver uma fritadeira, assim como a gente usa aqui no restaurante, para os nossos volumes. E funciona muito bem também. Olha a mágica acontecendo, ó. Já começou a pururucar. É o prato de um ingrediente que é feito no Brasil inteiro e o mundo também tem suas versões de torresmo, mas que eu entendo que aqui no Mojotó é feito de uma maneira particular. Olha que belezinha. Vou checar a temperatura do óleo, que idealmente deve estar a 190 graus. Quando a gente faz uma fritura, o óleo perde muita temperatura. É por isso que o produto se aquece. Então é sempre bom verificar para poder ajustar o fogo e começar uma nova leva. Chegamos na temperatura. Agora os torresmões, que são feitos no mesmo processo, mas são cortados assim para que a gente preserve o máximo de umidade interna. Umidade que escoa aqui por essa abertura que a gente faz manualmente um a um para garantir que a casquinha fique super crocante. Então, vamos lá. Olha a mágica acontecendo. A gente percebe que a agitação do óleo vai diminuindo um pouco, sinal que a casquinha está se formando e que a umidade externa está dissipando. Então, quase no ponto. Você percebe também que a pele inflada, ela já começa a fazer o torresmo boiá, vim para a superfície. Então é isso. Está pronto. O torresmo pronto. Hora de chamar a Cris e o Ney para o veredito. Vem cá. Opa, agora é a nossa vez. Vamos ver. Olha só. Eu já vou servir esses torresminhos aqui, ó. E sei que assim como eu, vocês amam o limão cravo. Ah, sem dúvida. Então, vou cortar o limãozinho cravo aqui. Diretamente da Rossi. Vejam lá se funciona. Cris, por favor. Licença. E nossa vedete aqui, o torresmão. É, o torresmo é da Ipirinha Tridinões. Dupla perfeita, né? Sinceridade, hein, pessoal? Por favor. Cozuminha fala, pode continuar comendo? Que tal? Cara, maravilhoso. Só falta provar agora. Fantástico. Essa é a nossa ideia de um torresmo perfeito. A carne macia, suculenta, a pele sequinha, crocante, aerada. Vamos ver na prática, né? Se funciona. Posso temperar? Lógico, deve. Fica maravilhoso com o limão cravo, aliás. Então, vamos ver. Vou provar também, né? Acho injusto. Muito bem. Pessoal, por favor. Chefe, tá perfeito. Obrigado, hein? Pessoal, é nesse clima de boteco que eu me despeço. Agradeço pela companhia e faço convite pra estar com a gente aqui no Engenho Mocotó no próximo episódio. Te espero lá. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Foi um prazer. Prazer. Prazer.